E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai fazer thumbnail pela minha vez uma vez. Beleza? Então bora lá. Primeiro você coloca o tamanho da imagem da capa do YouTube. Como o meu já tá, então não vai fazer muita diferença pra vocês. Tá beleza? Aí a gente vai pegar um fundo. Um fundo que combine com o vídeo. Claro. Vou escolher uma azulzinha, eu acho. Já escolhemos a nossa cor de fundo, que é azul. E agora a gente vai colocar aqueles detalhes, né? Vamos começar a editar agora. Beleza pessoal? Então eu vou parar de falar e vou deixar rolar o vídeo. Beleza? Falou! E agora a gente vai começar a editar agora. E agora a gente vai começar a editar agora. E agora você pode ajustar com o lado esquerdo ou direito. Vou ajustar do lado esquerdo. Com a capacidade de... E a gente vai melhorar mais um pouquinho. A direita. Melhorar um pouco ela. Deixa um pouco mais clarinha. Ok. Agora eu vou melhorar um pouco mais a textura. E separar um pouco as letras, a palavra. Deixa um pouco junto, gente. Eu vou melhorar aqui, entendeu? Vamos editar um pouco a palavra. Colocar cotor. Cotorinho preto. Pouco clara. Sombrinha. Eu acho que o coca preto mesmo. O preto fica um pouco melhor. Agora vou colocar a sombra interna. Vou colocar um pouco a luz. Azul, acho que o coca azul. Texto 3D. Vou deixar um pouco mais pra trás. Texto 3D. Se quiser colocar cor, pode colocar. Escurecer. Rotação. Pra baixo, pra cima. Mas eu vou deixar reto. Deixa um pouquinho de lado. In my mind, in my head, this is where we all come from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all come from. 流o drow 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 tulow drow 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 drowdow drow drow dr Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre doida, só falo de ama Deve ser pro lançar do Luco ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Não passa do sábio, eu sumi mais dela Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda é sua pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eles vi esse tiro ainda por outro inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glória esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente pro rato, não é homem Calibre doida, só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Tudo azul Céu Carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Game flow imaginário Tô no catimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma glock esperando E duas maquidas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo rumbi Não é de gay, mano Mas eu sou o violeto e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a daco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas O carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou binominário Extraordinário Te ganhei, otário Tento que gire esse jean Out! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.